Você está precisando atualizar seu equipamento Hexagon? Sou Alexandre Domiciano, faço parte da equipe de pós-venda e vou estar te mostrando como realizar a atualização do seu display. Para realizar o download da atualização de software dos displays da Hexagon, entre em nosso site, vai em suporte e sucesso, aperte em agricultura, acessa atualizar software. Nesse arquivo, clique aqui para encontrar a versão mais recente e sua nota de lançamento. Aqui temos as opções de atualização do software do TI5 e TI7 e atualização de software do TI10. Neste caso, para caráter de demonstração, a gente já fez o download da versão do TI10. Copie o arquivo que está salvo no seu computador e passe para um pendrive. Nesse momento, seu pendrive já está pronto para realizar a atualização do nosso display. Após a gente ter passado o arquivo de atualização para o pendrive, na tela de operação do equipamento, vamos acessar o menu principal. Vamos vir aqui em configuração do sistema, vamos passar para o modo avançado. Entraremos aqui em sobre e aqui embaixo a gente vai vir no gerenciador do sistema. Com o pendrive já conectado no display, com a versão de atualização, vamos acessar aqui em atualização, selecionar aqui em instalar a atualização de software. Reparem que aqui já mostra que no pendrive tem uma atualização disponível. Vamos selecionar a atualização que tem e vamos confirmar a atualização. Esse processo aqui leva em média em torno de 5 minutos para finalizar. Após concluir a atualização do sistema, você confirma, aperta em desligar, e depois liga o equipamento novamente e já vai estar pronto para uso. Obrigado por assistir o vídeo e caso tenha alguma dúvida, entre em contato com os telefones que estão aparecendo na tela.